Olá pessoal, como vocês sabem, eu me chamo Hans, eu sou uma das administradoras da página e a partir desse momento inicia um vídeo contendo todos os momentos dessa primeira audiência que Tiago teve referente aos assaltos ocorridos em uma agência lotérica de Goiânia. A audiência é prevista para início 1h30 da tarde, começou por volta de 1h40, um pequeno atraso, mas algo considerável. A início tivemos a fala das pessoas que estavam presentes na agência lotérica, no caso das funcionárias, e que falaram um pouquinho sobre o perfil de Tiago, como ele assaltou, algumas questões que foram detalhes que no caso levaram à prisão dele e até mesmo à culpabilidade a respeito desse crime que está sendo julgado no momento. Adianto desde já que houve, assim como no anterior, uma suspensão de todas as audiências para que possa ser realizado um exame, que no caso é um incidente de insanidade mental, para constatar se Tiago realmente estava no perfeito uso da mentalidade ou se houve um distúrbio. Bom, agora fica a fala da dona da agência lotérica que sofreu o assalto e vocês poderão ter um pouquinho mais de clareza tudo o que aconteceu. Como é que foi esse assalto? Ele agiu com violência, estava armado, como é que foi? Ele agiu de forma rápida, falava baixo, era calmo no lugar do assalto. Você não tem dúvidas que é o Tiago Henrique Flores Rocha? Não tenho dúvida. Vocês reconheceram ele pelas imagens que mostravam pela polícia? Pelas imagens que conheciam o senhor Flores Rocha. E ele teve a capacidade de duas vezes no mesmo local, de surpreender de alguma forma? É, a frieza dele é agir duas vezes no mesmo local, da mesma forma. Sempre armado? Sempre armado. Sempre armado. Ele chegou a ameaçar o meio do outro? Não. A ameaça o meio do outro. O que que ele falava a gente chamar disso? Junto, 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 rápido. A ação dele durou quanto tempo? Menos junto. Ele falou junto rápido e nisso daí ele levou quanto? O primeiro assalto foi aproximado a menos de 3 mil e novecentos. E o segundo? Mais ou menos oito anos. O prejuízo foi grande para você? Sim. O que você espera que aconteça com ele? Que ele seja abandonado pelos crimes que ele já cometeu. Agora, de todos os crimes que ele já cometeu, esse seu ficou até pequeno, assim, na sua cabeça? Como foi? Você pensa que poderia ter acontecido algo pior, depois de saber que ele é um assassino em sério, assim? É, eu aguardo que a justiça seja feita pelo crime, pelos crimes que ele já cometeu. Após isso, houve a tão esperada presença do Thiago e a fala que não teve. Como vocês poderão ver no vídeo agora apresentado, todo momento, do momento em que ele entrou ao momento em que ele saiu, Thiago não falou nada de importante, nem alegou a sua defesa. A única coisa que ele disse foi que aquilo havia começado da forma errada. Agora, o que começou errado, a juíza perguntou e infelizmente também ficou sem resposta. No momento, acaba sendo uma incógnita. Boa tarde. Tiago. Esse é o seu interrogatório, eu preciso saber se você quer responder as perguntas. Se você quer sair, se você fala, ou se você vai querer uma procedente. Mesmo que a empresa saia, você vai ficar calada. Eu preciso te ouvir. Mesmo que ela saia, você vai ficar calada. A acusação aqui, Thiago, é de dois roubos. Da lotéria do Cristinho da Sorte. Então, mesmo que a empresa saia, você vai permanecer calada. É isso? Eu tinha falado não. Tiago, está aí todo o que você fala. Não, porque já começou errado. Eu não tinha falado não. Não está gravando não. Não está gravando. Eu construí, eu vou por escrito. Então, é o que você disse na delegacia. Isso. Lá você confessou. É isso? Ou você não quer falar nada? Só tem direito de ficar calado. É um direito que a lei te assegura. Só que eu preciso que você me responda. Sim ou não? Não, mas eu preciso que ele me fale. Depois eu tiro ele na sala, não adianta. Aí eu fico negociando com ele, perdendo tempo. Vai ficar calado então, Thiago? Então, você já pode acompanhar os policiais, né? E se o pessoal sair daqui, está só atrás de pular a licença dessa... É, se vão ficar mais atrás, porque aqui talvez... Acho que é uma questão de segurança. Eu acho que é meio perigoso. Então, o Mariano liga, eu faço as perguntas. Ele responde. Para mim, o que falar está decidido? Eu tenho direito para me dizer caráter. Eu vou estar gravando. Pode me avançar aqui. Thiago, você vai querer falar? Vai querer responder as perguntas? Não. Nenhuma. Nem se a imprensa sair. Calado. É, você praticou esses roubos? Já falei, você tem direito a silêncio, tá? Você responda as perguntas se quiser, você não prejudica a sua defesa. Você foi autor desses roubos? Na delegacia, você confessou. Silêncio, né? Não quer responder. O que você acha que eu perguntei? O seu nome é Thiago Henrique Gomes da Costa? Ou é da Rocha? Da Rocha. Você é casado? Solteiro? Não convive com ninguém. A sua profissão é vigilante mesmo? Você é natural de Goiânia? Sim. Nasci bem dois do... Quatro do dois de oitenta e oito. A sua idade, qual é? A sua mãe é Sônia Gomes da Rocha? Confere. O seu endereço é Rua BC 55, quadra 100, casa 5, setor Veracruz 2? O seu endereço é Rua BC, quadra 100, casa 6, setor Veracruz 2. O seu endereço é Júlio, a sua mãe é Júlio, a sua mãe é Júlio, a sua mãe é Júlio. A sua mãe é Júlio, a sua mãe é Júlio, a sua mãe não já é Júlio. O seu endereço é Júlio. Essa resposta é o dia do leitores, que ele colocou direito aos senhores, não precisa responder a nenhuma pergunta. O senhor disse que começou tudo errado, mas você quer falar por que começou errado, Tiago? Para a gente entender as suas razões? Então você colocou direito aos senhores, sabe? Pode se pensar. Obrigada a vocês. Após toda a audiência ocorrida, a juíza Placidina realizou uma coletiva de imprensa e após isso falou com exclusividade a nós, aqui da página, Tiago Henrique do Nome da Rocha. Qual a situação do Tiago no momento? Oi, hoje que fizemos a audiência de instrução de julgamento com o Tiago, usado aqui nesta vara da prática de dois roubos majorados. Ouvimos as vítimas, quadros, pensamos as demais, ao final, quando chegou o momento de revogatório, ele colocou direito de consultar o estudante e não quis falar nada. Na sequência, a defesa requeriu a instalação de um estudante em sanidade mental, para saber se ele realmente é uma pessoa capaz de responder pelos seus dados. E foi definido. Agradeço a cada um de vocês que vem seguindo, comentando, as críticas também que acontecem para o nosso engrandecimento. E um beijo, até a próxima audiência, esperam que tenham gostado.